Esse é o DJ Abdo, só toca mandelão Aí Abdo DJ, fiz ele de bobo e vou embora com você Ó, eu vou fazer ele de bobo, vai pagar meu combo Lotei o camarote, no final eu dei paura Só uma vida que eu vou receber Eu vou fazer ele de bobo, vai pagar meu combo Lotei o camarote, no final eu dei paura Eu vou fazer ele de bobo, vai pagar meu combo Lotei o camarote, no final eu dei paura Eu vou fazer ele de bobo, vai pagar meu combo Lotei o camarote, no final eu dei paura Tava eu e o mano Abdo, tranquilão de uísque Do nada no camarote, eu tô uma presença VIP Falando que presença é diferente de uma puta Já que é diferente, a VIP senta E a puta chupa 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 Eu vou fazer ele de bobo, vai pagar meu combo Lotei o camarote, no final eu dei paura Tava eu e o mano Abdo, tranquilão de uísque Do nada no camarote, eu tô uma presença VIP Falando que presença é diferente de uma puta Já que é diferente A VIP senta E a puta chupa 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 E a puta chupa A VIP senta E a puta chupa Esse é o DJ Abdo Toca, toca, mande a mão Toca, mande a mão Toca, mande a mão Toca, mande a mão A VIP senta A VIP senta O que a pote A VIP E a puta chupa E a puta chupa E a puta apphnlich